Opa duelistas, aqui é o Joey, chegamos em mais um mês e mais um novo Crônicas dos Duelistas está na área pessoal. E dessa vez como eu prometi no Crônicas dos Duelistas passados, vamos falar de uma história de roubo que tem filmagem, foto e tem uma história bem interessante. Bom, a história que eu vou trazer para vocês é sobre dois duelistas que foram presos por roubarem cartas de Yu-Gi-Oh's, foram presos no meio de um torneio regional muito importante de Yu-Gi-Oh's. E essa história é bem interessante, então eu vou trazer muitas informações sobre duelistas que roubam cartas de Yu-Gi-Oh's, porque isso é uma prática muito comum, você provavelmente não sabia disso. E eu também vou explicar como aconteceu essa situação para esses dois serem presos, mas enfim pessoal, sem mais enrolação vamos para o vídeo. No Crônicas dos Duelistas do mês passado, eu expliquei para vocês que existem as condutas antipotivas severas, então eu não vou me aprofundar muito aqui no assunto, já que eu já expliquei ele, então se você quiser ver ele direitinho, veja o vídeo anterior. Bom, eu vou só fazer um breve resumo para quem não quiser ir ver o vídeo. Condutas antipotivas severas são práticas antipotivas que são consideradas até piores do que as trapaças, já que as condutas antipotivas severas estão relacionadas a crimes, por exemplo, crime de agressão, que foi o tema do último vídeo, crime de fraude, e o tema de hoje, que é o crime de roubo. Roubo em torneios de Yu-Gi-Oh! Talvez seja algo meio estranho para algumas pessoas, já que isso não é algo muito comum no Brasil, pelo menos eu não conheço nenhum caso de roubo em torneios físicos de Yu-Gi-Oh! Que eu conheço são casos de roubo online, por exemplo, você pagar o cara e o cara te mandar uma carta falsa, ou ele nem mandar a carta, é só sumir com o teu dinheiro. Isso eu sei que acontece. Mas em torneio físico, pelo menos aqui no Brasil, eu não conheço nenhum caso. Se você conhecer algum, deixa nos comentários por favor. Porém, em outros países, isso é até que muito comum, principalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o roubo de cartas é tão comum, que existe até um termo para chamar esses duelistas que roubam cartas dos outros. Inclusive, é um termo que existe no anime Yu-Gi-Oh! São os Harry Hunters. É um termo totalmente baseado nos Harry Hunters do anime. Já que no anime, os Harry Hunters eram os subordinados de Merrick, que eram responsáveis por entrar em torneios para roubar as melhores cartas dos duelistas. E os Harry Hunters da vida real são a mesma coisa. Já que os duelistas que são chamados de Harry Hunters, eles não são duelistas que vão para os torneios com o intuito de ganhar, com o intuito de pegar uma colocação boa. Não, eles vão com o único intuito de roubar. Eles não são caras que roubam por acaso. Por exemplo, o cara estava duelando e viu uma carta muito forte dando sopa e ele roubou porque o cara estava distraído. Não. Isso aí seria o cara roubar por oportunidade. O cara vacilou, foi lá na mão leve e levou. Não, os Harry Hunters não fazem isso. Eles entram no torneio com o único intuito de roubar. São pessoas que vão em torneios de Yu-Gi-Oh! Só com o intuito de roubar. Eles vão no torneio apenas para ver se os duelistas têm cartas valiosas e se preparam para em algum momento de vacilo eles conseguirem roubar essas cartas. E bom, esses caras entram só para fazer isso. Aí você deve estar se perguntando, tá, John, mas como é que eles fazem para roubar cartas de Yu-Gi-Oh! Sem os caras perceber? Bom, existem diversas formas. Mas a mais famosa é roubar cartas de side deck. Para quem não sabe, não conhece direito assim os termos de Yu-Gi-Oh! Já que eu falo até para o pessoal que assiste mais o anime do que acompanha mais o TCG. No Yu-Gi-Oh! Existe o deck principal, existe o deck extra e o side deck. O side deck é o deck que ele é usado geralmente no segundo round em torneios e campeonatos. Ele é um deck separado para até ajudar a vencer alguns tipos de decks. Então o side deck tem cartas geralmente para counterar outros tipos de decks. Por exemplo, tem cartas lá para vencer deck de trap, vai ter cartas lá para vencer deck que usa muito o cemitério. Então essas cartas não ficam no deck principal porque você nunca sabe que tipo de deck você vai enfrentar. Então por isso o side deck só é usado no segundo round. Ou seja, joga o primeiro round, perdeu ou ganhou. Você viu como é que o deck do cara funciona. Por exemplo, o cara você enfrenta um deck que usa muito o cemitério. Aí você viu que o cara usa muito o cemitério. Você vai lá, pega uma fissura dimensional do side deck e coloca lá no seu deck principal. Aí você deve estar se perguntando, tá Joy, mas por que os Harry Hunters roubam tão fácil cartas de side deck? Bom, cartas de side decks geralmente são valiosas. Porque como eu expliquei, são cartas que geralmente counteram outros tipos de decks. Fissura dimensional, a carta aqui é bem cara. É macrocosmos, é uma carta que pelo menos é cara. Eu não lembro direito quanto é que ela está hoje. Tem algumas hand trap que a galera coloca de side deck. E bom, o que é que acontece? Por que é fácil roubar o side deck? Porque o side deck ele fica separado do deck. Tem muito duelista que não coloca, por exemplo, o side deck na mesma caixinha que eles guardam o deck. Eles colocam numa caixa separada, justamente para não misturar e acontecer alguma confusão. Porque, por exemplo, se você jogar com cartas de side deck no primeiro round, você toma uma divertência e perde o duelo. Se eu não estou enganado. Então, como geralmente as cartas de side deck ficam em outro deck, acontece de em alguns momentos o duelista vacilar, esquecer esse side deck em algum lugar, em algum momento em cima da mesa, ou ficar mais concentrado no deck principal, ou estar jogando lá e não fica de olho onde ele guardou o side deck. E o Harry Hunter vai lá na mão livre e rouba as cartas. Ou rouba o side deck inteiro, ou rouba uma carta específica que ele viu lá. Por causa dos duelistas Harry Hunters, os jogadores de Yu-Gi-Oh! lá dos Estados Unidos são bem atentos com as cartas deles. Dificilmente eles vacilam, mas quando vacilam os Harry Hunters fazem a festa. Você deve estar pensando, tá, John, mas roubar cartinha não é um crime tão sério assim. Só que aí você se esquece, cara, que tem algumas cartas de Yu-Gi-Oh! que valem muitos dólares, cara, são cartas bem caras, valiosas, tipo um access code da vida. Essas cartas assim não valem muito dinheiro, cara. E mesmo se não valesse, ainda assim seria raro, porque é crime de roubo de qualquer forma, independente do valor. E lá nos Estados Unidos, o buraco é mais embaixo, tanto é que é comum Harry Hunters serem presos. Sim, já teve gente que foi presa por roubar cartas, e essa é a história de hoje. E eu vou contar pra vocês sobre dois duelistas Harry Hunters que foram presos durante um YCS muito famoso. Bom, mas antes de entrar na história, eu quero explicar algumas coisinhas pra vocês. Eu não encontrei o nome desses duelistas, não encontrei informação sobre eles, não encontrei decklist, nem nada desse tipo, porque, como eu expliquei pra vocês, esses duelistas Harry Hunters não são duelistas famosos. Não são duelistas que roubam por acaso. Eles entram nos torneios de Yu-Gi-Oh! com um único intuito de roubar, e às vezes nem estão inscritos nos torneios. Então, por isso, não tem nenhuma informação sobre esses caras. Tudo que eu encontrei sobre eles foi só o relato, e algumas outras informações adicionais. Então, com isso explicado, vamos para a história. Agora, em 2018 aconteceu o YCS de Pasadena. O YCS de Pasadena é um dos campeonatos regionais mais famosos do cenário competitivo de Yu-Gi-Oh! lá nos Estados Unidos. Ele é um torneio oficial da Konami. Então, quem aplica punições é tudo a Konami. Não é um torneio que é feito de forma privada por outra organização. Por isso, é um torneio oficial regional da Konami. Muitos duelistas fortes aparecem por lá. Isso é um verdadeiro banquete para os Harry Hunters, que vão lá tentar roubar as cartas dessa galera. E foi o caso desses dois aí, que vocês estão vendo passando na tela, sendo levados pela polícia. Bom, a história é o seguinte. Esses dois tentaram roubar, na cara dura, uma deck box e uma pasta com as cartas de um duelista. Geralmente, essas cartas que ficam em pasta separadas, são cartas para coleção. Tipo aquelas cartas que eu falei naquele vídeo do Yielda Konami, que são as cartas quarticentro. São cartas de colecionador, né? E, bom, esses dois tentaram roubar, só que o duelista acabou vendo. E no que ele viu, ele falou com a organização do torneio, e a organização do torneio chamou a polícia, que levou os dois. Então, vocês estão vendo aí a humilhação, os dois sendo levados pela polícia, no meio do torneio, com todo mundo olhando. Tenho certeza que depois dessa, nunca mais esses caras vão fazer isso. Porque olha que humilhação merecida para o cara aprender. Tá vendo aí o cara sendo levado, e todo mundo olhando. Imagina o cara chegar lá na cadeia, o cara, ah, você fez o quê? Você foi preso por quê? Ah, foi preso porque eu roubei cartinha de Yu-Gi-Oh! Mas até na cadeia os caras vão tirar a onda, tá ligado? E pra você entender o nível da piada que a prisão desses caras virou, tinha muita gente tirando onda na época em comunidades de Yu-Gi-Oh! Uma das piadas mais feitas foi que a polícia não foi profissional. Porque a polícia, se fosse profissional, teria desafiado eles para um duelo, e se eles vencessem, eles seriam libertados, e se a polícia vencesse, eles seriam presos. O Yieldo 5 disse que os guardas duelam com a galera, deixou Yusei passar se ele vencer num duelo. Sendo acompanhados para o domínio das trevas. Então a galera tirou muita onda dessa história lá em 2018. E bom, infelizmente, não sei se esses caras ficaram presos, se eles só foram acompanhados até a delegacia. Eu também não sei como é que funciona a questão de leis lá nos Estados Unidos, o que é que aconteceria com eles nessa situação. Então eu não encontrei se esses caras ficaram presos, quanto tempo eles ficaram presos, se eles foram soltos. Então eu realmente não tenho como ter essas informações, porque são duelistas que são desconhecidos. São caras que vão para torneios só para roubar, então não tem como ter muitas informações deles, igual eu trago informações dos duelistas que trapaceiam, porque geralmente são duelistas do cenário competitivo e profissional. Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, por favor, cara. Esses vídeos e crônicas dos duelistas dão um baita trabalho. Os tempos tragam informações que são pouco conhecidas, inusitadas, já que provavelmente ninguém aqui sabia que esses duelistas tinham sido presos. Ninguém sabia que os caras foram humilhados sendo levados pela polícia no meio de um torneio com todo mundo olhando. Você com certeza ficou sabendo disso por causa desse vídeo. Então se esse vídeo foi interessante para você, não esquece de deixar o seu like, apoia esse canal, ajuda a chegar nos 40 mil inscritos. Então é isso, pessoal. Nos vemos em breve com mais um vídeo. Obrigado pelo carinho de sempre. Fiquem com Deus e tchau. Fui.